Mais de Cristo quero ser Mais do seu amor obter Mais de sua compaixão Mais de sua mansidão Mais, mais de Cristo Mais, mais de Cristo Mais do seu puro e santo amor Mais de meu mestre, meu Senhor Mais de Cristo perto está Sua comunhão gozar Quero sua voz ouvir Sempre sua lei cumpriu Mais, mais de Cristo Mais, mais de Cristo Mais do seu puro e santo amor Mais de meu mestre, meu Senhor Mais do seu puro e santo amor Mais a Cristo quero olhar Pelo em glória e fim reinar Reine sempre em mim também Desde agora até o além Mais, mais de Cristo Mais, mais de Cristo Mais, mais de Cristo Mais do seu puro e santo amor Mais de meu mestre, meu Senhor Mais, mais do seu puro e santo amor Mais, mais do seu puro e santo amor Mais de Cristo, mais do Seu puro e santo amor, mais de meu peixe, meu Senhor.